Combater a criminalidade e garantir a segurança pública na capital. Eu volto com você. Obrigado, Vitor, pelas informações. José Nilson, pode me dar aí um apan, se ele me ouve ou orienta ele aí, Vitor. Vai dando um apan. Bora ver essa movimentação, a quantidade de policiais da Praça da Polícia, onde eles estão nesse momento, lá no centro da capital amazonense. E que história é essa? Em pleno fim de ano, chegando a grande movimentação, onde mais do que nunca é necessário o reforço da polícia militar. É preciso estratégias, sendo aí coordenada por um gestor maior, no caso, o comandante da polícia militar, e ele pede para sair? Coronel Ayrton Norte pediu para sair do comando da polícia militar do Amazonas. O que que aconteceu? O que que acontece com as nossas forças de segurança? Há alguns meses foi trocado o secretário de segurança pública, e agora pediu para sair o coronel Ayrton Norte. O que que pode ter acontecido nesse momento que a gente precisa tanto de reforço, de atenção, de estratégia no combate à violência? Não é só entregar equipamento, não adianta entregar um monte de moto, um monte de viatura, se não tem gente capacitada para atuar. Os policiais que estão aí há anos precisam de ajuda, de sangue novo. Por quê? Já que as armas e drogas entram pelas fronteiras, não existem leis, não existem leis que possam reforçar todo esse esquema de segurança até tudo isso chegar na nossa cidade, então o jeito é capacitar os nossos policiais militares, que são ali os testes de ferro, que estão frente a frente, tete a tete, com a violência. E agora? O comandante da polícia militar pediu para sair? Em cima? Nos 45 aqui do Natal, Rebeão, final de ano, tudo acontecendo na cidade, homicídio atrás de homicídio. Obrigado pelas informações, obrigado José Nilson pelas imagens, depois a gente volta, volta Vitor, qualquer coisa. Essas são as informações. Vem pro meu mundo, segue!